E agora é do grupo 30, então vamos às lojas? Simão Madeiras de Santos, Simatel de Terezópolis, Madicia de Embudas Artes, Guimarães MDF, Ferragins de Betim e a Brasília Santa Terezinha de Mulher, ok? Vamos lá, eu vou abrir a luta e vamos para o primeiro pão tentuado. Primeiro cupom. Tá ok. Primeiro cupom validado. Tá ok. E o segundo cupom também validado. O primeiro ganhador é a Rosimeire Lima, da Simão Madeiras. E o segundo contemplado é FV, Litoral Construções, da Simão Madeiras também. Parabéns! Adão a Abudas! Obrigado.